Música 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 Olha no meu olho e fala O que cê fez, cê faz Por bem nós ainda quebrada E assim nós deixando a voz Era de poucas palavras Agora fala demais E lindo que cilindrada de chumbo Eu pego de monte de estrada Tem dois escapos de fundo Passando o vulto, deixando as cocotas molhadas Pensou que nós tá sem rumo Ficar de boca calada Cê me tirava de dor e agora Paca no rachata Lá sem nerfô Aí DJ, eu achei que ficou fraco Nem derro Lá sem nerfô Que tal, Kelsus? Suiza do chacarão Duque o chac, tuque o chac Acho que eu vou trombotou Seu senhor E o chac, tuque o chac Vem mandar que aí não essa porra Faz barulho aí, mano Tá favorável, tá rolo Pega a belém e vai na rua Igual o cabra e o gabi chula Sem reduzir vão pra dar Com aquelas muremas na garupa Que vale pra nascer de lua Que é de balona, chama o toa Pique América, pai Cê quer pra 200, destino? Vai te foguetar no canto, tá? Fogou no poder, canta aí Madra que chavou, cê com o canto, forrado Cê quer pra 200, de foguetar no canto, tá? Fogou no poder, papo, papo Hoje eu tô no trabalho Só quem vai dar pra fazer o recorte da banca Tô te vendo, hein, Casamandras São vocês! Amor, areia Amor, areia, amor, areia Você é o cara do mar Quem é o cara do mar Acho que eu encontrei Maloqueira, completo, vilão É comigo e vou dar com os bailãos O casal, são vocês! E assim, vai! E eu tô de fleque E eu tô de ju Pistolinha no pingete E eu tô de fleque E eu tô de ju E ela de PM Pistolinha no pingete E eu tô de ju Só quem não gosta de talarico Faz barulho! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Aaaaaah!